De joelho aos meus pés, tá inofensivo Quem parece o monstro do horário político Que com a dor do indefeso compra a Mercedes Coloca obra de arte valiosa na parede Eu tô aqui defendendo o interesse da favela Que quer teu sangue pra preencher o vazio da panela Vim fazer vingança, buscar indenização O seu crime é de onda, o justiça com as próprias mãos Só aperta a sessão, começa o julgamento Tenho provas contundentes no seu sepultamento Oidão na cabeça, fica quieta, vadia Transformou o moleque do pipa no sanguinário Homicida com essa menina de 10 anos fazendo ponto Sem estudo, anal, oral, por 15 conto Na porta da escola, deu crack pro estudante A boca dele, jorrou sangue na dívida com o traficante Cadê a verba do menor e frator queimando na TV Suficiente pra Harvard, pra FGV Em vez de faculdade pro meu filho Abrir seu crânio com uma M16, 30 tiros Faz uma pá de futuro, promissor feliz Tá no banco dos céus, ouvindo a sentença do juiz Quantas facadas merece um porco Que faz o macarrão do lixo ser meu almoço Pelo sangue da guerra civil, pela criança dormindo no frio Pou, 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 pou Vai pra puta que eu pariu Pelo nóia morto no Rio, em vez de escola me deu fuzil Pou, 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 pou Vai pra puta que eu pariu Pelo sangue da guerra civil, pela criança dormindo no frio Pou, 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 pou Vai pra puta que eu pariu Pelo nóia morto no Rio, em vez de escola me deu fuzil Pou, 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 pou Vai pra puta que eu pariu Agora chora igual neném sem mamadeira Pra mim, tua cada soco na cara do papo Me deixa vivo, vou dar choque com a frieza do investigador Arrancar sua unha igual no DP, doutor Vão ver se corre sangue azul na beia do rico Quebrar seu dente tipo choque no presídio Eu não sou louco, se pá é muito pouco Tinha que com um ponto 40 arrancar seu olho Pra você sentir o que meu puta sentiu Quando sua guerra mandou meu rosto Pra puta que eu pariu Não se preocupa, a tortura é só um método usado Pra investigar, reprimir no sistema carcerário O choque no saco que te faz tremer Faz parte do currículo de quem não tem o que comer Também é o gema sem flagrante Cuspe na cara Se viu pisando no pescoço querendo granada Você treinou sua polícia pra ser minha inimiga Pra servir e proteger sua cadela rica Acabou a curtição na noite de Paris Sua torre e pé agora é coronhada no nariz Pinociou suas férias Diversão no carnaval com o aposentado doente Sem leito no hospital Fez quem sonha com a roupa Gastilista pro seu terno Só vejo a condenação, a morte no seu processo Pelo sangue da guerra civil Pela criança dormindo no frio Pou, 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 pou Vai pra puta que eu pariu Pelo nóia morto no Rio Em vez de escola me deu um fuzil Pou, 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 pou Vai pra puta que eu pariu Pelo sangue da guerra civil Pela criança dormindo no frio Pou, 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 pou Vai pra puta que eu pariu Pelo nóia morto no Rio Em vez de escola me deu um fuzil Pou, 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 pou Vai pra puta que eu pariu O prego do condomínio tem que entender Que se tem pânico é um família Porque você deu a PT Que o mano armado de 12 É só um fantoche programado Pra matar pelo dono do Porsche Que também tem o jato que vai pra cá Ali noite e dia pra abastecer De farinha toda a periferia O boy acha que merece a morte É o que grita assalto O que grita dá a chave e sai do carro Não, o franco particular do bem vestido Que não saco cano Mas roubam apenas os Estados Unidos Cusão na TV Diz que urna não é pinico Que bota o consciente Muda o cenário político Que é preciso investigar Antes de voltar Mas cadê biblioteca e escola Pra eu me informar Quem põe o almoço Embaixo da blusa no mercado Não tem pra ler jornal nem 50 centavos Só tem o palanque e o horário gratuito Pra adivinhar que sigla tem menos ladrão no partido Réu você banhou de lágrimas Seu mandato me deu crack Uma dose, cano cerrado Como pena vou explodir sua cabeça com ela Autor intelectual do massacre na favela Seu corpo vai ser exposto em praça pública Servirá de exemplo pros engravatados Filhos da puta Aí, pra político porco O veredito é esse aqui, mano Pelo sangue da guerra civil Pela criança dormindo no frio Pou, 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 pou Vai pra puta que eu pariu Pelo nóia morto no rio Em vez de escola me deu fuzil Pou, 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 pou Vai pra puta que eu pariu Pelo sangue da guerra civil Pela criança dormindo no frio Pou, 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 pou Vai pra puta que eu pariu Pelo nóia morto no rio Em vez de escola me deu fuzil Pou, 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 pou Vai pra puta que eu pariu Bo, 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 bo Bo, 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 bo